Mônica, agora deixa eu te dizer uma coisa. Passado o carnaval, você tá aí aproveitando esse momento aí na fazenda, na lagoa, anda de jet ski de barco e você tá numa cidade que é muito movimentada, exportadora de talentos, que é Goiânia. Acho que a gente tem até imagens aí da própria capital. Capital gigantesca, não é? E aí é um berço de talentos, como a gente tem talentos aqui na nossa TV, Ana Paula Barreiras, a São Igui Sato, né? Uma cidade que de fato é encantadora. E aí você tá aproveitando aí e aí também teve muito carnaval. Eu fiquei prestando atenção daqui e vendo os portais daí de notícia e aí também teve muito carnaval, muitos foliões foram pras ruas e aqui em Teresina. Mas chegou a hora de todo mundo cuidar dos pés, porque você fica pulando o tempo inteiro. A gente pula, a gente brinca, a gente passa muito tempo em pé e a nossa equipe preparou um VT dando dicas da forma correta de cuidar nesse momento dessa região do corpo, que é tão sofrida, né? Que sofre muito nesse momento de carnaval. Então você que tá em casa, confere só esse VT que a nossa equipe preparou pra você. Após quatro dias de carnaval, os foliões retornam cansados às suas rotinas. Quem aproveitou a folia provavelmente está com os pés desgastados. Essa parte do corpo exige uma atenção especial para evitar lesões e hematomas. Para relaxar após o carnaval, muitos foliões recorrem a métodos caseiros, como massagens e compressas de água morna. Mas ao sentir qualquer desconforto nos pés, o ideal é procurar a ajuda de uma podóloga. Essa profissional afirma que costuma receber muitas pessoas que se queixam de dores e unhas encravadas após brincar a folia de momo. Os foliões devem sempre observar seus próprios pés e verificar se há algo em comum. Pós carnaval, é necessário que mantenha os pés limpos, olhar entre os dedos, olhar embaixo da unha. Principalmente as mulheres precisam tirar o esmalte, porque às vezes tem um hematoma subungual, que é um acúmulo de sangue por baixo da unha, e o esmalte não deixa isso visível. E aí a pessoa só vai ver depois de muito tempo. Quanto mais cedo for identificado, esse hematoma a gente consegue drenar e a pessoa não perde a unha ou então pode também ter uma infecção fúngica, porque o leito fica muito sensível e fica suscetível à infecção fúngica no futuro. A escolha do calçado para pular o carnaval também é outro fator que merece a atenção. A podóloga destaca que é adequado usar sapatos confortáveis com uma numeração maior. A pessoa precisa prestar atenção no calçado que vai usar. Afinal, são vários dias que vai estar, principalmente os sapatos fechados. Então, usar um sapato confortável, não usar apertando, porque vai pular, vai fazer movimentos que vai pressionar o pé. Então, um sapato que já aperta os seus dedos é muito fácil de machucar a sua unha, fazer calo, enfim. Então, o ideal é usar uma pontuação a mais do que o seu pé. E quem já pensa em brincar o carnaval ano que vem, deve pensar também na saúde dos pés de forma antecipada. Cuidados, olhar como que estão essas laterais, se está incomodando. A questão da plantar, da parte do calcanhar. É necessário ver se tem algum calo, principalmente também em cima dos dedos, na parte dorsal do pé. Às vezes, uma rasteirinha acaba fazendo calo. Então, um bom hidratante, fazer esfoliação uma vez na semana, hidratar com um bom hidratante. E também, é claro, procurar um podólogo para ver se está tudo ok e se precisa de algum tratamento. Tá aí. Desconheça alguém que cuide tanto dos pés como Mônica Freitas. Por favor, né? Até porque eu tenho uma discopatia lombar, muita gente tem Joanete, como eu também tenho, né? E aí acaba que a gente realmente tem que se adaptar, né? A idade chegando, né, Gaete? É verdade. E infelizmente, vem aí essas coisas e a gente tem que estar, por exemplo, salto. Eu uso o salto, como ela falou, né? Eu uso com meia pata, que é um apoio na frente. E também procuro agora comprar um número maior. Não sei se algumas mulheres vão se identificar comigo nesse momento, mas após a gestação, o número do meu pé aumentou de 36 para 37. Então, algumas sandálias ainda 36 dão no meu pé, confortavelmente. Mas outras tem que ser realmente 37. E por aí vai. Mas o importante é que a gente tem que ficar atento a essas dicas, que o Pode Entrar Traz para você, né? Inclusive, é sempre bom a gente fazer um escaldapés, né? Chegou cansado do trabalho, aquela coisa toda, rotina, filho, colégio, correria. E aí a gente tem que estar colocando uma águazinha morna, numa bacia. Coloca seus pés, alguns sais e você vai sentir o relaxamento. Você já fez isso lá no bosque, no seu apartamento, né, Gai? Já fiz. A gente viu o quanto é benéfico, né? E bota um pijama, viu, quando chega em casa.